Cidade de Paulo Ramos, rumo a cidade de Marajá do Sena Aqui José Lvieira, cidade de Paulo Ramos, aqui empresa de Lago da Pedra Aô, Eliezer, aqui é do Galegão, posto Ellison Vamos aqui abaixo de Sena aqui, vamos dar uma voltinha ali no Marajá do Sena E aí, doutor Aldrinho? Bora trabalhar, bora trabalhar E aí, vai dar certo aí, parceiro? Vai dar certo, né? E como é que tá aí, nossa empresa aqui na cidade de Paulo Ramos? Tá boa, né? Patrão Elias vem sempre aqui? Só buscar o dinheiro? É do grupo, lá é notinhamento Vitória, é posto, o grupo é grande Posto bem Vai bater o calor Isso não é brincadeira, não É Amém Amém